Ontem vi você passar Não acreditei Quis desviar meu olhar Mas não suportei Estava tão linda Rosto angelical Como a brisa da manhã Então eu chorei Só lembranças me restou De todo esse amor De tudo que vivemos sós Beijos ao luar Teu rastro na areia Sorriso estelar Na sombra de um guarda-sol Amor beira-mar Sol de verão A luz do luar Seu perfume pelo ar Só me fez sofrer Esse jeito de mulher Não me deixa ver Que foi tudo um sonho Que foi tudo um sonho Um sonho real Onde tudo aconteceu Amor beira-mar Sol de verão Sol de verão A luz do luar A luz do luar Sol de verão A luz do luar A luz do luar Sol de verão A luz do luar A luz do luar A luz do luar A luz do luar